Ai, meu Deus, vamos lá. Já tô gostando que o jogo não segura meu mouse na tela. É isso aí, rapaziada. No school, no rules. O Bully russo. O que tem nas configurações? Movimento, WASD, pular no espaço, usar no E. O pregredo dos personagens é no Tab. O ataque é no mouse mesmo. Já dá pra ver que tem ataque num jogo de escola. Já deve ser bom, então. Língua tem inglês e russo. Qualidade dos gráficos, épica, cinemática. Eu quero cinemática, amigo. Com Vsync. Adicionalmente. Eu acho que a tradução não tá muito boa. É single player, multiplayer e adicionalmente. Tá, aqui é só os créditos. De alguma forma, adicionalmente é créditos e outras coisas. Eu acho que era pra ser extras. E eles colocaram adicional... Olha, cara, tá melhor do que muita coisa que a gente viu nos últimos tempos. O problema é que todo mundo é igual a mim. Todo mundo sou eu. É todo mundo o Jimmy Hopkins russo. Tintar grafite? Tá, fazer um grafite, então, no chão. Como é que eu faço grafite? Não, calma aí. O que foi aquilo ali? O que foi aquilo ali, gente? O que foi aquilo, cara? Tô gostando do jogo já, cara. Tem uns russos passando, falando coisa por mim. Eles podem estar me xingando. Eu realmente não vou saber. Isso daqui é um simulador de intercâmbio, né, mano? Caralho, será que na Rússia é assim, gente? Tá pior que algumas escolas do Brasil isso daqui, cara. Tá tudo rachado, quebrando, caindo aos pedaços. Todo lugar, mano. Parece o Sesc. Que isso, cara? Todo mundo é igual na Rússia. Isso aí pode ser, cara. Baku! Baku! Tá, é sério. Como é que pinta? On the ground floor. Vamos descer. Ground floor é pra ser, acho que o primeiro andar. Tá lá. Que isso? A professora tá atrás de mim e eu nem fiz nada, velho. Que isso, velho? Que isso? Eu tô sendo espancado pelos professores. Eu falhei a missão por ser espancado pelos professores, mano. O dole russo não é brincadeira, não, velho. Ah, já vi que eu tenho que me esconder, mano, dos professores. Tenho que me esconder de mim mesmo também, mano. Essas coisas estão voando, velho. O cara é muito forte, mano. Ai, eu tô rindo, me divertindo e os meus dados estão tudo na dark web. E aí, qual é? Deixa eu falar com esse cara. Vamos testar aqui, ó. Olá, vamos falar depois. Não vá muito longe. Eu ainda vou estar aqui. Ué? Não falou pra gente conversar depois? Não ia embora, cara? O que tá fazendo aí no canto, velho? Tem alguma coisa atrás da porta, mano? Peraí, o cara não foi longe mesmo. Ah, tu quer brigar? Tu quer brigar, cara? O que é isso? Eu apaguei a luz. O jogo é a cabeça, gente. Mano, não tem impacto nenhum nessa porrada, mano. Eu bati em mim mesmo, velho. Eu me matei, velho. Aí tu ficou duro. Durinho de medo. Durinho de medo, né? Olha o que eu faço, meu irmão. Não posso conversar agora. Estou indo pra casa. Nunca pensei que eu ia ter uma experiência dessa. Eu que nunca joguei Bully. Pra mim, Bully já deve ser mais ou menos assim, né? Vixei a parede. Porra, minha letra é foda, mano. Vixei rápido, nem percebi. Segredo gigatônico. Na Rússia, eles não falam eu te amo. Dentre outros fatores, o principal motivo é que na Rússia eles não falam português. Legal, Matheus. Essa foi do caralho. Tomar no cu, Matheus F. Amaral. Ô. Rombado. 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 Qual é? E agora? Quem é que tá batendo? Sou eu que tô na frente ou sou eu que tô na trás? Na trás é foda. A velha maldita, gente. Nossa, e agora onde é que era o banheiro? Sai, 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 sai. Ah, não. Tu consegue subir aqui, cara. Ai, meu Deus. Velha maldita, velho. Tô levando o manifesto comunista pro banheiro? Caralho, velho. Não me esquece. Não, não, não. Tu não pode entrar no banheiro masculino. O jogo nem considerou que eu tomei porrada, mano. Dá voadora na véia? Cara, na próxima eu vou, hein. Cara, eu não sei se o beat que eles estão usando aqui é de ganhar dos meus colegas, tipo, ganhar num jogo, ou se é beat de bater nos meus colegas no ginásio. Só porque sim. Vamos ver, vamos descobrir. Será que era o ginásio mesmo, gente? Porra, quatro maluco. Aí é sacanagem. Peraí, já sei, já sei. Já vai dificultar deles se moverem. Que isso, porra? Quer cair dentro? Quer cair dentro? Toma! Caralho! Nossa, eu tô com 61 de vida. Calma aí. Que isso, um bateu no outro? Um espancou o outro. Meu plano deu certo, eles se confundiram. Eles não sabiam mais quem era eu e quem era eles, mano. Só acertar o primeiro golpe que a gente ganha. Cara, tá lá, mano. Só mais um, só mais um. Não dá nem chance dele me bater. Eu vou morrer! Nossa, com nove de vida, mano, mas foi. Vamos lá, vamos lá pegar outra missão. Caralho, mano, que jogão, mano. Tô impressionado. Nunca achei que ia ser foda assim. Ah, não. Acabou as missões. É isso, jogo? Na moral que eu zerei o jogo em 30 minutos, velho. Tu tá me tirando, mano. Eu tô vendo se vai ser em algum lugar diferente dessa vez pra pichar, pelo menos, mano. Cara, eu vou subir lá mais uma vez. Se for pra pegar a revista, quer dizer que a gente já zerou, mano. Tomar no cu, porra. Quanto que eu gastei nessa porra, mano? Morre, 61! Porra! Eu vi eu mesmo morrendo, mano. Calma, e se eu ficar aqui, ó. Esperar um cara passar aqui, dou uma porrada nele. Ahn... Não posso conversar agora. Estão indo pra casa. Beleza, né? Entendi, velho. Aí eu vou ficar aqui. Ele me mata aqui. E aí eu vou tentar vir dos mortos e bater em mim mesmo. Cara, eu tô pisando em mim mesmo, velho. A vida é louca. Essa vida é muito louca. Nossa, é verdade, né? Como é que eu não fiz isso aqui antes? Ai! Tapou! What the fuck? Era isso aí que eu queria. Agora sim! Melhor é que nem fui eu que pulei. Foi o jogo que me lançou, mano. Aê, jogo bom! Mano, que isso? Eu dei uma bicuda no bagulho lá pra cima do palco, velho. Eu queria tentar empurrar todas pra me... Era questão de tempo, né, gente? Ai, era questão de tempo, né? Meu Deus, mano. Tá começando a se tornar impossível de controlar. Sai daí. Cara, vamos começar dando um murro nela. Um murro bem nas costas. Qual é? Gostou? Gostou? Ah, caralho! O que é? Vou ajudar o moleque! Vou ajudar o moleque! Tá lá, moleque! É nóis, porra! É nóis pra caralho! Não posso conversar agora. Ah, beleza, cara. Se vai ser assim, então sobe. As tretas que dá pra causar em um tanco, mano. É o moleque versus a professora versus eu, mano. Aquela bucada! Quebrou! Não vai matar a professora não, porra. Preciso dela pra testes. Ô, mano! Mano, acho que no que eles encostam em alguma coisa, eles perdem a AI, mano. Ó, ele tipo morreu, mano. Olha, bateu uma cadeira nele e ele perdeu a atitude, mano. O que é que tá acontecendo aqui? O que que tava acontecendo ali? Bora! Ai! 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 Ai, cara... É uma pena que o jogo tem pouca coisa, mano. Dá vontade de explorar os lugares por aí e fazer merda, mano. Tá porra, cara. O cara teleportou pra cima de mim por causa de um livro, mano. Ah, não. É as cadeiras, mano. A mesa, tudo bem. Tocou numa cadeira, quebrou, mano. Esse jogo é pra lavar dinheiro. Cara, não dá pra lavar dinheiro com esse jogo, cara. Será que tem venda? Será que alguém já comprou? Como é que a gente não veio aqui antes? O que que tá acontecendo? Gente... O que que tá acontecendo? O prato é gigatônico. O prato é gigatônico, gente. Meu Deus, o prato é gigatônico demais. O que aconteceu com o prato? Deixa eu tentar pisar num copo. Nossa, o copo é isolado. Cara, tem seus bugs assim? De vez em quando, tem alguns bugs. Quase não dá pra perceber, sabe? Mas eu acho que é parte do que traz a magia do jogo, né? E isso, as batatas radioativas. Olha o que dão pras crianças comerem na Rússia. Deixa eu dar aqui um sanduíche de punho, porra. Sanduíche de punho? Vai dar radiação? Radiação, não. Radiação pras crianças comerem. Pera, eu adoro o pulo. Homem-Aranha style dele, mano. Pega os braços pra cima e faz as perninhas. Tem algum nível de reflexo. Mas é muito estranho. Meio horroroso. Eu preciso que tu fique parado do lado desse balcão. Consegue pra mim, cara? Pra quem não entendeu, o meu objetivo agora é... Pular em cima desse homem. A cabeça é muito escorregadia. Ai. Muitos já me disseram isso. O único lugar que a gente não deu uma boa observada foi o banheiro, porque a gente tava sendo espancado. Dá pra dar descarga. E é isso. Banheiro não tem pia. Isso aqui eu acho foda, mano. Dá pra desligar a luz. É isso. Acabou. Esse foi Sem Escola, Sem Regras. Que na verdade é Sem Nada, Sem Jogo. Que deveria ser o nome dele. Que deveria ser o nome dele. Que deveria ser o nome dele. Obrigado.